Dois homens foram presos na madrugada desta terça-feira, acusados de cometerem um roubo na cidade de Paranavaí. De acordo com informações da polícia militar, um homem de 34 anos acabou sendo vítima desses autores. Ele estava em um ponto de ônibus aqui na cidade, quando foi abordado pelos dois, e mediante agressão eles roubaram a carteira. E no interior da carteira havia alguns documentos e também cartão de crédito. A polícia realizou uma busca pelas mediações e conseguiu encontrar os dois que foram presos e encaminhados à delegacia de polícia de Paranavaí. Eu conversei com a soldada Bárbara, responsável pela comunicação do 8º Batalhão, que tem mais detalhes sobre essa prisão. Vamos acompanhar. A vítima acionou o 190, a equipe foi até o local e relatou que estava em um ponto de ônibus, aguardando o transporte para ir até o seu serviço. Foi quando dois indivíduos e uma moto o abordaram, sendo que um dos autores segurou ele e subtraiu a sua carteira, tendo cartões de crédito e documentos. Momentos após, enquanto a viatura estava no local fazendo atendimento, ele recebeu algumas notificações através do aparelho celular que o cartão estava sendo tentado passar por um estabelecimento comercial. Foi então a viatura até o local, nesse estabelecimento, e encontrou dois indivíduos com as mesmas características, repassadas pela vítima, dos autores do roubo. E próximo a eles, no chão, estavam os cartões de crédito roubados da vítima. Ou seja, os dois foram encaminhados então para a delegacia, para posterior aí a averiguação. Sim, eles foram encaminhados, naquele momento a autoridade policial foi feita flagrante na delegacia pelo crime de roubo e dar a sequência ao inquérito.